Como transformar todos esses quadradinhos que estão, tá vendo? Irregulares. Irregular, tá vendo? Tô tortinho, ó. São lindos, mas são tortinhos. Como transformá-los em quadradinhos bem lindinhos e bem retinhos? Uma primeira coisa, eu comprei isso aqui, já no tamanho, na Daiso, paguei R$21,00 nesse negócio aqui. Comprei uns palitinhos de unha, que foi R$3,80,00 e peguei a tampa de uma caixa de isofú descartável. Você pode pedir na farmácia local, você pode pedir na sua quitana, na peixaria, eles têm umas tampas assim, ó. E eu peguei isso aqui no mesmo reciclado. Vou vir aqui com o borrifador, com água e amaciante, e molhar bastante os meus paninhos, até que todos estejam bem úmidos. Então, faz isso, deixa eles úmidos. Ó, gente, é meu simples. Tá todo molhadinho, eu respeitei meu palitinho aqui, e eu vou colocar todos os meus quadradinhos juntos pela quininha, aqui. Quando eu terminar, todos estiverem empilhadinhos aqui, eu vou prender um palitinho aqui, um aqui e um aqui. Eu nem precisava disso aqui, né? Mas, pra ficar retinho do jeito certo, tô usando ele como guia, tá bom? Se tiver só o isopor, também dá certo. Ó, aí, espeta, estica, ó como eles estão esticadinhos, bem retinhos. E você continua colocando. Vai ficar, quando secar, depois eu mostro, vai ficar tudo retinho. Daí, gente, ó, eu dividi, né? Eu tinha treze squares. Então, outra dica é não colocar uma pilha muito alta, porque quando vai chegando aqui em cima, eles vão ficando emborcadinho aqui, não fica tão retinho. Então, coloca assim, ó, de seis em seis, de sete em sete, né? Bem retinho. E espera secar. Vão ficar muito quadradinhos. Vão ficar retinhos, conforme tem que ser. Pra bolsinha ficar linda. Então, um simples. Uma tabunha com furinho. Um isopor, que aqui é uma tampa. Olha, gente, isso aqui é grosso. Essas tampas são as melhores. Isso aqui, vem aqueles remédios, sabe? Aqueles remédios que precisam ficar no gelo. Então, às vezes, na farmácia tem, porque eles recebem vacina, injeção, né? Você pede lá pro seu farmacêutico, ó, não joga fora uma tampa de caixa, ela perdoa. Ou você pode comprar numa papelaria também, né? Um pedaço de isopor. Mas, no meu caso, foi reciclado. Aqui, não precisa ter essa taba com os furinhos. A vantagem da taba com furinho, é que fica exatamente igual. Que nem eu fiz aqui, eu quis repetir aqui, eu fiz a mesma quantidade de furinhos. Então, eu sei que esse aqui vai ficar igual a esse. Porque tá exatamente, né, nos furinhos aqui.